Sabe aonde eu tô? Eu tô de novo aqui na loja APS porque eu tenho um recado pra dar pra você. Pra você que não teve tempo ou não conseguiu comprar aquele presente que você tanto queria pra dar pra sua mãe. A APS preparou um mega saudão com as mesmas condições, com as mesmas facilidades pra você vir e comprar o presente ideal pra tua mãe. Todo dia é dia das mães. Então não perca tempo, venha correndo aqui na loja APS aproveitar. A APS tá esperando você com uma infinidade de produtos incríveis pra você dar pra tua mãe. Enche a sua mãe de alegria, dê pra ela o que ela realmente merece, que é amor. Um forte abraço e a gente se encontra hoje em quinta-feira. Você tem até sábado pra vir aqui. Até mais. Tchau.